Vamos direto, inclusive, aos Estados Unidos agora. A Suprema Corte do país confirma a veracidade daquele documento que visa proibir a realização do aborto nos Estados Unidos. Quem tem as informações pra gente, direto de Nova Iorque, é o Eduardo Barão. Diga, Barão. Fala, Fábio. Boa tarde pra você, pra Ineg, pra Débora, todo mundo aí no Brasil. Saudades dos amigos, né? E o documento foi vazado ontem à noite e desde então a polêmica está instaurada. Aqui, mais uma vez, nos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos hoje é formada por maioria de indicados por ex-presidentes republicanos. Uma maioria conservadora. E esse documento, essa minuta de um dos juízes, deve ter, sim, o apoio da maioria por lá. Na prática, essa decisão acaba com uma lei que vigora no país há quase 50 anos. Onde as mulheres, elas decidem, né? Se realizam o aborto ou não. A partir de agora, se trata não só de uma questão de saúde pública, mas de uma decisão que ficaria a cargo dos políticos no país. E isso deve fazer com que muitos Estados, governados hoje por republicanos, deixem de autorizar o aborto. Então, há uma expectativa que metade dos Estados praticamente do país proíbam o aborto e a outra metade ainda deixe como funciona hoje, de forma legal. Não há um prazo para quando, de fato, essa decisão será tomada pela Suprema Corte. Não tem uma data para essa votação. Mas se trata de uma mudança importante, que está gerando manifestações de todos os lados aqui nos Estados Unidos. Quem se pronunciou agora há pouco foi o próprio presidente Joe Biden, defendendo que a lei deve permanecer como está atualmente. Um dado, né? Eu sei que o Enéi gosta muito de números, né? 75% dos abortos realizados hoje aqui nos Estados Unidos são de mulheres que vivem próximo ou abaixo do nível de pobreza, segundo o padrão de vida aqui dos Estados Unidos. Então, esse tipo de ação vai afetar em cheio essas mulheres. Agora, resta saber se essa decisão vai prosperar ou não na Suprema Corte aqui dos Estados Unidos. Agora, ô Barão, hoje nos Estados Unidos, em todos os estados o aborto é permitido? Hoje é, o Enéi, mas sabe que isso tem diminuído, né? E tem sido feita uma mudança, por exemplo, muito grande da forma como uma investigação é feita. Por exemplo, uma mulher que realiza um aborto, o feto é investigado para saber, por exemplo, se essa mulher estava usando ou não drogas. Isso faz com que muitas mulheres que tinham essa ideia mudem de ideia, porque lá na frente elas podem ser até punidas por isso. Ou seja, em alguns estados está havendo um cerceamento dessa lei, dessa decisão. Então, você imagina que logo de cara, a Kansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota do Norte, Oklahoma, Dakota do Sul, Tennessee, Texas, Utah e Wyoming. Ou seja, são três estados que imediatamente já tornaria um aborto ilegal caso, de fato, a Suprema Corte descer a derrubar essa lei. Entendi. É uma mudança impressionante, uma mudança, não é uma mudança cultural, né? É uma mudança comportamental incrível e vai dar o que falar, porque nos Estados Unidos esse é um debate que passa pela Suprema Corte. Aqui no Brasil esse debate é um debate muito mais complicado, mas não deixa de ser uma discussão de saúde pública sempre, além de ter uma componente religiosa muito forte, né, Barão? Então, aí, igualzinho, né? A discussão é de natureza religiosa hoje, né? Exatamente. É uma questão de natureza religiosa, uma questão de natureza ideológica e não uma questão de saúde. Lembrando que lá atrás, na década de 70, quando essa lei acabou sendo promulgada, se tratava de uma mulher que sofreu um abuso, ela foi abusada, foi estuprada, e desde então essa lei está valendo no país. Agora há essa mudança. E esse é outro debate, né, Enegui, porque nesse momento a Suprema Corte tem maioria indicada por ex-presidentes do Partido Republicano, ou seja, a maioria conservadora. Aí se discute, puxa vida, se fosse o contrário, né, se fosse uma maioria formada por indicados do Partido Democrata, a decisão seria a mesma? Ou seja, a justiça que está sendo vista ou a opinião de cada um que está ali naquele momento? Lembrando que a Constituição americana não é alterada como se altera a Constituição do Brasil, mesmo com quem estiver em maioria naquele momento ou comandando o país. Então é um assunto que está gerando muita polêmica por aqui, manifestações já começaram a ser feitas em Washington, especialmente em frente à Suprema Corte, agora não tem uma data para essa mudança acontecer na prática. Mas só o vazamento e agora a confirmação que se tratava de um documento interno, isso já está gerando um debate muito grande aqui nos Estados Unidos. Obrigado.